Olá, mais um dia de Advent of Code, desta vez o dia 10, que eu vou passar, que já está feito, e que eu vou passar aqui a fazer um pequeno resumo. Então, desta vez nós continuamos com o dispositivo de alguns dias atrás e desta vez o dispositivo quebrou a tela e então nós somos apresentados, o dia 10 chama-se tubo de raios catódicos, portanto a parte da tela funciona com tubos de raios catódicos e então nós temos que descobrir a parte do sinal enviado pela CPU, o sinal de vídeo. Então, nós temos uma CPU que está acoplada a um relógio e essa CPU aceita apenas duas instruções, este Edge X que leva um argumento de V, que é um número que pode ser positivo ou negativo, e este No Op, que apenas demora um ciclo. O Edge X demora dois ciclos a ser concluído, então temos esta coisa, estas operações, são duas operações, uma não faz nada e demora um ciclo, esta Edge X demora dois ciclos e aquilo que faz é usar este argumento para adicionar este valor, pode ser positivo ou negativo, adicioná-lo a um registro X. Então, temos um relógio, um registro X e uma série de operações que afetam esse registro e demoram algum tempo. E então, aquilo que nós temos que fazer, passando aqui, já abaixo para a pergunta, é que temos que saber qual é a soma das intensidades de sinal. E a intensidade de sinal é o número do ciclo multiplicado pelo valor do registro X, ok? Então, esta série de operações, importa só afirmar que este Edge X, o efeito de adicionar estes 15 no registro X, por exemplo, só tem efeito no final do segundo ciclo da operação. Isso está tudo explicado aqui, mas eu não vou ver em mais detalhes, se quiserem ainda mais detalhes, podem ver o resumo da live, ou podem ver a live que fiz ontem. E então, é isto que nós temos para a primeira parte. A solução que está aqui implementada para a parte 1, então, é fazer o parse do input, como sempre, e ele dá-nos uma série de instruções, sendo que as instruções são uma estrutura que tem o comando e tem o argumento, sendo que o comando pode ser no op ou adx, e o argumento só tem sentido no adx, e é o valor daquele inteiro. E então, tendo estas instruções, nós, depois disso, construímos um estado que representa o relógio, representa o registro X, e passamos também as instruções neste estado, e já vamos ver porquê. Este screen não existia durante a primeira parte, foi adicionado para resolver a segunda parte, usando a mesma estrutura. E então, aquilo que nós fazemos é, durante os ciclos de relógio que nós queremos, que, olhando aqui, nós precisamos de saber quais são os valores nestes ciclos, no 20, no 60, no 100, 140, 180 e 220, precisamos de saber qual era o valor do registro X durante estes ciclos de relógio. E então, aquilo que passamos aqui, é durante estes ciclos, esta variável stopCycle vai iterar durante estes números, e aquilo que fazemos é, pegamos no estado, e fazemos esta, chamamos esta função, que se chama Process Instructions, e passamos como argumento o ciclo que nós queremos. Esta função stopCycle é aplicada neste estado, porque este estado tem mais um valor que não está aqui, que é este Current Instruction, ou seja, vamos guardar qual é a linha da instrução que estamos a processar, e assim, podemos chamar a linha várias vezes, e ele vai só continuar o processamento. Portanto, chamamos este Process Instructions até ao ciclo 20, ele processa do 0 até ao 20, e para aí, depois chamamos com o argumento 60, o stopCycle 60, ele continua da instrução onde parou, e continua até a instrução 60, e por aí fora. Esta função, eu vou tirar aqui as partes, vou comentar as partes que são apenas da parte 2, que eu já vou explicar, portanto, nós teríamos isto, o que é que ele faz? Ele vai andando, desta vez não entramos nenhuma, durante a iteração não criamos uma variável nova para iterar, daí este ponto eu virgo logo no início, a condição de paragem deste for é, enquanto o ciclo, o clockCycle do estado, for menor ou igual ao stopCycle, e vamos avançando a instrução. Então, avançando a lista de instruções, nós começamos, eu vou deixar aqui, comecei aqui com o i para ter apenas o index da instrução a ser uma variável mais curta, mas, portanto, este i é o index da instrução, que corresponde ao input, o i igual a 0 é a primeira instrução, i igual a 1 é a segunda, 2, 3 e por aí fora, e então vamos iterar as instruções desta forma ligeiramente diferente. Se o comando da instrução for um noop, eu verifico a minha condição de paragem, ou seja, se eu executasse esta função, ou seja, se o meu clockCycle avançasse 1, se eu estaria na condição de paragem. Caso eu esteja na condição de paragem, eu saio. Caso contrário, apenas adiciono um o clock. A mesma coisa, se for um index, eu verifico se estou na minha condição de paragem, antes de fazer a alteração do estado, antes de fazer a alteração do registro, e por isso é importante fazer esta condição antes. Portanto, se ele estiver na minha condição de paragem, eu paro. Se não estiver na minha condição de paragem, eu adiciono 2 ao clock, e altero o meu registro x para adicionar o argumento. Porquê é que é importante fazer aquela condição de paragem antes? Mas, porque o registro x só é mudado no final dos dois ciclos de relógio do edge x. Ou seja, se eu quiser ver durante o ciclo número 40, eu tenho de ver se no final do ciclo eu vou chegar ao ciclo 40, se o ciclo que eu estou a avaliar é o ciclo 40, mas o ciclo 40 é o valor do registro x durante o ciclo 40, portanto, se o registro x começou a ser feito no ciclo 49, demorou o ciclo 49 inteiro, e o 39 inteiro e o 40 inteiro, e o registro só muda no final do ciclo 40. Então, eu quero o valor antes dele ser mudado, por isso é que ele está aqui antes. E então, eu devolvo, se eu estiver na minha condição de paragem, saio do for e devolvo o valor do registro x. E então, aqui fora do meu main, portanto, opa, aqui nesta parte 1, aquilo que eu faço é iterar os ciclos que eu quero, vejo qual é o valor do registro x, e multiplico o valor pelo valor do ciclo, pelo valor do registro, e vou somando essas multiplicações para ter o valor que eu preciso. Isto era a primeira parte. Para a segunda parte, e eu acho que não tenho aqui ainda a tradução, então vou pegar, vou pegar na versão em inglês, para a segunda parte, eu tenho, e nem tenho aqui, então vou pegar aqui, eu tenho a mesma coisa, tenho o mesmo input, mas aquilo que eu descobri é que cada ciclo de relógio corresponde ao desenho de 1 pixel nesta tela de 40 por 6, portanto, 6 linhas, 40 colunas. Então, cada ciclo de relógio corresponde ao desenho de 1 pixel numa tela, e ele desenha o pixel se o registro x, que representa um sprite, ou seja, um desenho na tela, se o registro x estiver nesse pixel. E o registro x representa a parte central de um sprite com a dimensão 3. Ou seja, se o pixel estivesse na posição 1, se o valor do registro x fosse, e se o valor do registro x fosse a posição 1, aquilo que significa é que o sprite tinha a posição 0, 1 e 2. Portanto, tem uma dimensão de 3, e o x representa o valor central. E se eu estivesse a desenhar este primeiro pixel aqui, se o registro x estivesse na posição 1, então ele era desenhado com um cardinal, que ele explica aqui um pouco mais abaixo. Se o sprite não estiver no pixel que eu estou a desenhar atualmente, ele desenha um ponto. Então, no final, o input que nós temos de exemplo dava-nos esta coisa, e eu vou ver então o que é que significa isso na solução. A parte 2, vou fazer Ctrl Z para mostrar a solução que chegamos à parte 2. Exato. Portanto, na parte 2, fazemos a mesma coisa, tratar as instruções. O estado agora tem uma variável nova, que é este screen, que basicamente são 6 linhas, que é o string, que elas começam vazias, e depois eu tenho que processar as instruções na mesma. Eu acabei por, desta vez, fazer a mesma lógica na função original, porque as instruções que eu vou fazer não vão afetar o resultado da operação original. Então, o que é que eu tenho que fazer desta vez? A mesma coisa, é aquilo que já tinha, mas no fim do ciclo de relógio, do no-op, aquilo que eu vou fazer é desenhar a tela. Eu vou fazer depois da alteração do relógio, porque ele começa no ciclo 0, e nós queremos ver o ciclo 1, 2, 3, ele começa no 1, por isso é que eu faço a alteração antes. Então, no caso do no-op é fácil, eu incremento 1 e desenho a tela, mas no caso da instrução etx, aquilo que eu faço é somar 1, desenho a tela, somar outro e desenhar outra tela. Todos os ciclos de relógio representam um desenho de um pixel. Então, é esta coisa que eu faço. a magia está nesta função DrawScreen, que é desenhar. Aquilo que eu preciso de saber é qual é o pixel horizontal onde estou, e então eu aplico esta conta matemática com o resto inteiro 40 e diminuo 1 porque, como vemos ali no exemplo, do ciclo 0 ao ciclo 40 corresponde esta linha, ele começa no 1, não é no 0, ciclo 1 ao ciclo 40, e por isso é que eu diminuo 1 para que, se ele estivesse no 1, faço 1 menos 1, resto inteiro por 40 dá pixel 0, portanto, o elemento 0, e se ele estivesse no 40, 40 menos 1, 39, e o resto da divisão inteira por 40 dá 39, que é o último pixel. Então, aquilo representa o shift para a esquerda para termos do índice 0 ao índice 39, em vez do índice 1 ao índice 40. Então, tenho aqui o pixel horizontal, tenho aqui a linha, que basicamente é a divisão inteira por 40, ou, em algumas linguagens, isto é a operação floor, e então, tenho aqui as coordenadas da linha e da posição horizontal, e aquilo que eu vejo é se a posição horizontal do pixel for o registro, o valor do registro x, mas, como o registro x representa a dimensão de 3, eu vejo com menos 1 unidade, 0, e mais 1 unidade, ou seja, verifico se o registro x está à esquerda, está na posição, ou está à direita do pixel horizontal que eu estou a desenhar. E depois, aquilo que eu vou desenhar, vou adicionar, em vez de adicionar um cardinal, só para ser mais fácil de ver, eu adiciono este bloco, e caso, então, ele não esteja coincidente com o sprite, eu desenho um espaço em branco, em vez do ponto, é só por uma questão de ser mais fácil de visualizar. E então, é isto que eu faço, depois criei também uma função print screen, só para imprimir na tela, e eu já vou mostrar como é que isto, qual é o aspecto disto, se eu fizer GoTest do Day10, os testes agora estão a passar, mas se eu vier aqui e comentar aqui, se eu gravar isto aqui, se ele tiver descomentado um teste que eu fiz de propósito só para ele imprimir, ele dá sempre erro, então, nós temos aqui a solução, aquilo que nós temos de resultado é estas letras assim em formato visual. Para guardar isto e para que os testes não falhem, deixei isto assim, se eu fizer o GoRun. temos novamente aqui o dia 10 e esta string, mas, esta string que está a hardcode aqui na solução, na parte 2, eu dou aqui sempre um return, se eu quiser que a função me devolva aquela parte visual, isto eu fiz após a live, eu vou adicionar aqui uma variável de ambiente com algum valor, qualquer valor funciona, ele dá aqui um run e dá o print da variável. Portanto, se alguém quiser experimentar com outro input, tem que passar esta variável. este dia foi ligeiramente mais complicado, teve esta nova, esta parte visual que é sempre divertido e é isto. Portanto, por este dia é só, juntem-se ao próximo dia e até à próxima.